O cartunista acha que pensa, ah, cartunista, que é isso? O cara que faz cartum, né? O cartunista não tem que fazer nada, só fica desenhando. É também desenhar. Fazer uma caricatura. O quadrinho, o cartum, a passagem. Faço tiras também. Quando você lê uma tirinha, a tira tem três templos, né? Uma pílula, três quadrinhos. Eu fiz uma tira que era um... Os cartuns que ganham o Salão de Humor. Aquele humor, o Salão de Humor. Faz o quadrinho, o perfil, o desenho mesmo, na verdade. É, desenhar uma terapia. Qualquer merda. Mulher. Eu gosto de desenhar mulher pelada. Só fala merda, né? Uma palavra de merda. Caixa de insalubridade. Tenha mais puta. O cara estrega, ele é capirinho. Isso não leva fé de graça. E aí E aí E aí E aí